E no Basileu França as aulas foram parcialmente suspensas a partir de hoje em cumprimento a uma liminar da justiça. Uma ação proposta pelo Ministério Público Estadual avaliou que a OES responsável pela administração do Instituto não tem qualificação para exercer a função. O Basileu França possui 4.800 alunos. A diretoria do Instituto espera que a situação seja regularizada na próxima semana e que todas as medidas estão sendo tomadas para preservar as aulas.